Olá, sejam bem-vindos a mais um Escuta o Conselho. Aqui nós conversamos sobre os grandes temas da medicina para os médicos e também para a população. Hoje o nosso tema é o burnout. O que é esse tal de burnout? Que importância ele tem para os médicos, para a gente, que nós não somos médicos, nós simples mortais. E hoje nós temos aqui alguns convidados bem especiais. Aqui à minha esquerda, o doutor Tiago Dal Bosco, conselheiro do Cremers, médico do trabalho. À minha frente, o doutor Fabiano Nagel, conselheiro do Cremers também, médico intensivista. O doutor, desculpa, vou ter que olhar aqui, Bruno Jalkuski-Cotizian. Cotizian, isso aí, é difícil mesmo. É, mas eu acertei. Bem exibida. O doutor Leandro Pizzucci, médico-psiquiatra, muito bem-vindos. E vamos conversar então sobre esse assunto que é importante para a saúde mental dos médicos e também para quem não é médico, né? Esse assunto, ele é importante porque nós estamos vivendo uma época de muitos afazeres, tanto no trabalho quanto fora do trabalho, né? Nós vivemos uma vida muito estressante. E qual é a diferença entre estresse e burnout? Essa é uma primeira questão que a gente pode começar. Doutor Pizzucci. Então, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Leandro Pizzucci. Se a gente for caracterizar essa diferença, né? Estresse é sempre quando a gente está empurrando o nosso organismo um pouquinho além daquela linha de conforto. Então a gente vai pensar, bom, mas então estresse pode ser uma coisa boa. E é verdade. Quando a gente vai à academia, quando a gente treina, quando a gente estuda, a gente está empurrando o nosso organismo além daquela linha de conforto. Só que o estresse, ele tem uma característica interessante. Ele vai nos potencializar melhor desempenho até um determinado ponto. A partir de um determinado ponto, se a gente segue crescendo em estresse, a gente começa a perder desempenho. É uma curva que funciona mais ou menos no formato de um sino. E é aí que ele acaba se comunicando com o burnout. Porque o burnout é quando a gente identifica já algum tipo de prejuízo em termos de desempenho. Tanto na relação com colegas, como no tipo de trabalho que está sendo desenvolvido. E aí a gente já entra um pouco na área do Tiago, né? Porque burnout é um diagnóstico que é talhado para a gente fazer em ambientes de trabalho. Essa situação que o Leandro colocou, justamente por estar ligado ao trabalho gera muita confusão, né? Leandro, isso é uma coisa que nós estávamos conversando um pouquinho sobre o trabalho no meio médico. E eu sempre tenho aquela fala inicial de quem é médico do trabalho, que a gente passa oito horas do nosso dia dormindo, oito horas trabalhando, ou mais, né? No caso dos médicos, muito mais. E a gente acaba, então, tendo essa situação que vivemos num momento em que aonde está o limite do trabalho, né? Trabalhamos em casa, lemos em casa assuntos do trabalho. E aí, nesse ponto, nesse ponto eu coloco o quê? Que até vinha, disseram que era para polemizar, então a gente, né? Eu até digo assim, pô, eu vou aproveitar que tem o psiquiatra aí para perguntar para ele, né? O que o DSM diz sobre burnout, né, Leandro? Pois você sabe que os manuais classificatórios, eles se omitem um tanto em relação a isso. E a gente até conversando com colegas que são da psiquiatria, eles ficam dizendo, tá, mas a gente tem toda uma gama de diagnóstico, para que criar mais um? Já tem depressão, já tem transtorno de ansiedade, já tem transtorno do estresse. Para que criar mais um? Qual é a finalidade disso, né? Vamos olhar para aquilo que a gente já tem nos manuais e até então tem sido o que os colegas têm adotado como padrão. Vamos aproveitar aquilo que já está manualizado e vamos classificar dessa forma. Só que quando isso se aplica a um ambiente de trabalho, as coisas não funcionam assim tão redondinhas. O Leandro polidamente falou, mas na realidade o DSM não se manifesta. Não é o critério diagnóstico para burnout. Então, e aí a gente vive muito, né? Aí o Nagy e o Bruno podem falar, vivem muito nessa questão de escalas para a gente ver e tal. Assim, a gente não tem uma escala para burnout hoje. Tu não tem como antever muitas vezes que a pessoa está desenvolvendo um burnout. Então, apesar de ter... Tem algumas escalas que a gente coloca, mas elas são mais ligadas à depressão do que o burnout propriamente dito. E aí fica um pouquinho complicado, né? Como é que... Como fica isso? E eu vejo muito e aí eu, né? Coloco assim, vejo muito uma... Uma situação assim que a gente tem um problema de saúde mental, né? Isso é um problema de saúde mental. A gente cada vez mais... E aí quando eu estou lá do lado gestão do médico do trabalho, muitas vezes a gente quer trabalhar com alguma coisa mais palpável. E aí como é que é? Ah, e aquele cara que daqui a pouco teve um episódio passado ou que intentou suicídio. E aí que sinais que esse cara deu para nós? Então, eu acho assim, falar sobre burnout é falar sobre toda a saúde mental, na verdade. Eu acho que é a grande questão, né? Dos médicos em si. E aí a gente começa. Se a gente começar daí, né? Bruno, conta para nós aí um pouquinho da tua rotina aí. Então, olá a todos. Eu sou o Bruno, eu sou médico residente do HCPA. Faço residência em terapia intensiva e eu estou no último ano de residência. Então, tenho uma experiência aí de uns dois anos e meio no programa. E a minha rotina é basicamente acordar de manhã, ficar no hospital das sete e meia até umas seis horas. Que horas? Que horas? Eu acordo, eu deveria acordar umas seis e meia. Eu acordo estourando umas quinze para sete, assim. Então, sempre na corrida para tentar ter o máximo de sono possível. Porque eu sempre vou dormir tarde, né? Chegarei lá. Então, a minha rotina é basicamente chegar às sete e meia no hospital, sete e quarenta e cinco. Rafa, que deve estar escutando, eu chego sim, se é Rafa, eu chego meio atrasadinho. E vou até às seis, mais ou menos. Dezoito. Às dezoito, isso. Dezoito horas. Alguns dias, eu acabo conseguindo sair mais cedo, assim. Dezessete. Mas é entre dezessete e dezoito horas. Chego em casa, vou para a minha academia, que é o lugar que eu dou uma desestressada. Eu ainda tenho as tarefas de casa que é passear com meus cachorros, ter que estudar. Porque tem prova de título agora, final de meio de novembro. E eu estudo ali dez e meia até umas onze, onze e quinze e vou dormir, assim. Então, é muito longe das oito horas de sono que tem que ter. E é basicamente isso todo dia, fora os dias que eu não... Quando eu tenho plantão. Eu tenho uma média aí de quatro a cinco plantões na residência para o mês. E aí, a gente até tem direito a uma tarde livre. Essa é uma tarde livre que eu estou de pós-plantão. E quando eu trabalho fora, porque eu também trabalho na UTI do Divina, Providência, aí, normalmente, a gente não tem essa tarde livre. Porque é um trabalho fora do currículo da residência. Então, às vezes, seguido, a gente emenda trinta e seis horas. E é um pouco... Não é recomendado fazer. Mas, por outro lado, a gente está... Falo em meu nome e em nome de alguns colegas meus que a gente está se formando. Então, precisa ter essa exposição aqui que é o mercado de trabalho. E aí, a gente fica até as dezoito horas do outro dia. Às vezes, emenda, sai de um hospital, vai para outro. Sai do outro hospital, volta. Então, chega final do dia, imprestável, assim. O dia chega no final, só quer deitar, dormir, e ainda tem todas as tarefas para fazer. Tá, e o médico residente come? Come. Come. Não, não. A gente tem um horáriozinho protegido ali. Só para a gente saber se isso tinha. A gente consegue. Isso não. A gente tem um horáriozinho ali, meio dia, uma da tarde. Às vezes, tem dias que tem muita intercorrência. Isso a gente tem que abreviar o horário de almoço. Mas, normalmente, a gente consegue almoçar bem. Às vezes, até tirar uma sonequinha ali de uns 10 minutinhos antes de voltar para a rotina da tarde. Então, acho que essa parte, conseguindo proteger essa parte, dá um alívio bom durante o dia. Mas, depende do estágio que tu está. Tem estágio que realmente termina, almoça rapidinho, tem que voltar, já tem demanda, tem baixa para fazer, procedimentos para fazer, e não é só o almoço mesmo. Eu acho interessante que a gente, sempre que a gente descreve o nosso dia a dia, né? Como é a tendência de escrever o trabalho em minúcias, né? E o que a gente se descansa, ou todo o resto, é bem passado a não. Porque, não querendo colocar, mas da forma como tu colocou, né? Tu descreveu o teu trabalho muito bem. Por quê? Porque o trabalho é... É a grande parte do meu dia, né? É a principal parte do meu dia. É isso aí, entendeu? Então, o trabalho tem um sentido que eu acho que, assim, ele é protetor. Aí, falando com o médico, o trabalho é protetor. Mas, ele tem algumas coisas. E, quando ele transcende essa fronteira aí que a gente estava conversando, que o Leandro colocou também, o estresse, ele é necessário, né? Sem estresse, a gente não vive também, né? Mas, a gente também acaba tendo que conviver com o estresse para crescer. Mas, até que ponto, né? Nós vivemos aí, né? Naga, eu fico pensando, pessoal, as trocas de gerações aí, né? A gente já viu muita coisa no passado aí, né? Tipo, tinha especialidades quando a gente passou, que eu me lembro que tu tinha que estar às 5 da manhã no hospital. Eu também sou advindo do Clínicas, né? Então, tinha que estar às 5 da manhã no hospital e ir embora depois que todo mundo, entendeu? Então, e aí, Naga, o que que tu diz dessa... Usando o gancho dos comentários do Bruno, nós, médicos, principalmente que trabalhamos em ambientes acadêmicos, nós costumamos fazer piada a respeito dos direitos dos residentes, né? De uma forma jocosa, insinuando que o residente não tem os direitos, que ele não precisa comer, que ele não precisa dormir. Isso é um dos elementos que eu gostaria de linkar com o que eu vou falar a seguir. A brincadeira que a Silvia fez, né? Sobre réis mortais, meros mortais. O médico, muitas vezes, se esquece que ele é um mero mortal. Exatamente. Que ele precisa dormir, que ele precisa ter lazer, que o trabalho dele vai continuar existindo, mesmo se ele deixar de existir. Eu deixo de existir hoje, o trabalho continua lá. Alguém vai executá-lo. Nós perdemos isso de perspectiva. Tem um levantamento recente do site Madscape, a respeito de burnout e depressão, que sugere que aí, em torno de 40, mais ou menos 45% dos médicos americanos relatam ter burnout. Isso é mais alto ainda em mulheres, ultrapassa os 50%. Então, isso é muita coisa. Imagino que o Leandro possa falar mais categoricamente a respeito dos elementos diagnósticos do burnout, mas quando nós pensamos que metade dos médicos, a grosso modo, tem burnout, 15%, 20% manifestam que tem depressão. A gente tem que começar a pensar. Onde nós estamos errando? E errando sistematicamente, porque isso não é saudável. Quando metade dos profissionais atuando numa determinada área, se sentem pressionados, se sentem desvalorizados, e nós sabemos que dependendo do local do mundo e da especialidade também, aí entre 15%, 20% dos médicos pensam em abandonar a medicina por causa desses fatores. Então, eu imagino que seja algo que não é de agora. São hábitos de vida, são rotinas estabelecidas, são dogmas que são inquebráveis, muitas vezes, que levam o médico a não admitir que ele chegou num limite, que ele precisa dar um passo atrás. Nós temos extrema dificuldade nisso, eu me coloco nessa posição, eu tenho extrema dificuldade em admitir que está demais, que eu tenho que fazer um pouco menos, e a gente paga o preço. Leandro, o que você nos diz a respeito dos critérios que a gente pode elencar no paciente, no médico, que também é paciente, que tem burnout. Você sabe que eu estava te ouvindo falar das estatísticas, e há um tempo atrás, quando eu fiz o meu doutorado, eu estudei uma intervenção de promoção de saúde em uma população de profissionais da saúde. Eu estudei uma intervenção de mindfulness de oito semanas com os profissionais da saúde básica aqui de Porto Alegre. E eu me deparei quando eu fazia a revisão com um estudo do Reino Unido, em que eles identificaram uma prevalência ao longo da vida em profissionais da saúde de burnout de 82%. Isso é muita gente. Isso é cada dez, só para traduzir, de cada dez, oito desenvolvem. Em algum momento. Diminuindo, né, porque 82 não tem como, mas cada oito desenvolvem. Em algum momento da sua trajetória profissional, vão estar desenvolvendo um quadro de burnout. Isso é muito sério. A gente muitas vezes pensa na questão da exposição, do número de horas trabalhadas. Claro que isso conta, porque a gente tem uma relação que é preciso ter entre descanso e entre o trabalho. Agora, tem uma coisa do ambiente de trabalho. E isso é muito mais difícil de medir, é muito mais difícil da gente, inclusive introduzir medidas para modificar. Um ambiente de trabalho que valoriza o profissional, que faz com que ele se sinta participante, que seja não competitivo, que dê feedbacks apropriados para que ele possa crescer. Esse é um ambiente que protege os profissionais de desenvolver um quadro de burnout. Agora, um ambiente onde a gente tem um clima de competição, onde a gente fica com uma sensação de que, para eu subir, eu preciso parecer melhor que os demais, que tem ranqueamento, isso joga na direção oposta. E a gente vê muitas vezes isso acontecendo. Isso é um estudo de um psicólogo da Universidade de Nova York. Ele estudou de que maneira que as pessoas se comportavam em relação às suas crenças políticas, de acordo com como elas ficavam seguras em determinado momento. E aí ele pegou democratas e republicanos, e ele promoveu, através de uma intervenção, ele promoveu segurança. As pessoas estavam em um ambiente com a temperatura apropriada, tinham água e comida disponível, era um ambiente calmo, era tranquilo. E aí eles começaram a fazer perguntas para essas pessoas sobre como elas se colocavam em relação a vários temas. E elas tendiam a se posicionar de uma maneira liberal, independente se elas eram democratas ou republicanos. E fizeram o oposto, eles pegaram e criaram um ambiente inóspito, a temperatura estava desagradável, tinha ruído, era incômodo, e eles fizeram as mesmas perguntas. E as pessoas tenderam a responder mais como os republicanos, que eram mais conservadores. O que isso quer dizer? Quando a gente está em um ambiente que gera ansiedade, ou gera medo, a gente tende a modificar a fisiologia da nossa mente. A gente fica mais desconfiado, a gente fica acreditando menos nas nossas potencialidades, e aí a gente começa a se encaminhar para algumas características que são típicas do burnout, que é a sensação da exaustão, do esgotamento, do não ter energia para dar conta. Aquela característica que é chamada de despersonalização, que é quando eu me desconecto da outra pessoa. Eu tenho a sensação de que ali não é um outro ser humano que está precisando de ajuda. Eu estou diante de alguém que está me criando um problema e que eu tenho que resolver. E a sensação de que eu não tenho recurso suficiente, uma crença na minha própria capacidade de dar conta. Então, quando a gente olha burnout, a gente vê uma distribuição entre essas três dimensões. e elas podem se retroalimentar, o que torna o quadro ainda um pouco mais preocupante. E tem o temperinho individual também, que eu digo que cada um tem as suas experiências, as suas vivências. Que bom se a gente pudesse chegar vazio e ser colocado dentro do nosso copo, durante a universidade, o que a gente precisa. Mas cada um tem as suas experiências, as suas vivências. E aí, o Leandro falando, e o Bruno, o Nagel, estão aqui também. Eu saí do Clínicas, fiz o meu último plantão como doutorando e fui para uma cidade bem do interior fazer um plantão. Chegou uma paciente com dispneia. Eu pedi uma gasometria. Ficaram me olhando mais ou menos como vocês estão me olhando. O que é isso? E aí, eu tinha que resolver a dispneia sem gasometria, sem raio-x. E aí, vem a questão da força externa que o trabalho faz sobre nós também. E é bem interessante. Tu está em um ambiente com recurso, tu te sente de um jeito. Tu vai para o ambiente sem tanto recurso, tu te sente de outro jeito. A questão da segurança, que o Leandro muito bem pontuou, que é uma coisa que a gente tem que ter para trabalhar, tem que ter muitas vezes segurança. Mas, às vezes, a gente pente, né, Nagel, para certeza. A gente tem que ter certeza e a gente não tem certeza. A gente tem que agir na incerteza. O médico tem que agir na incerteza. Principalmente na maior parte das especialidades, a tu age na incerteza. Agora, contigo falando, Thiago, eu me lembrei de um aspecto que o médico, ele tem uma cultura de busca da perfeição. É só busca, porque ele nunca vai chegar à perfeição. E tem uma outra expressão americana, que é a filosofia do endurance. Endurance diferente de resiliência. Resiliência é um mecanismo adaptativo que te favorece. O endurance, nesse caso, é o cara ir aguentando, ir aguentando, aguentando. Já está desconfortável, mas ele vai aguentando. Ele não se manifesta. Até que chega um ponto em que ele está descontando na bebida, ele está despersonalizado. Não gosta mais de atender o paciente, atende porque é uma necessidade. Então, dentro desse cenário de tendência a subvalorizar o esforço que o médico está fazendo, a grande parte dos profissionais, temos algumas especialidades que são bem mais afetadas pelo burnout, pelo menos os dados, sugerem que médico de família, médico de emergência, pediatra, intensivista, até psiquiatras em alguns levantamentos são muito afetados pelo burnout, acabam perdendo talvez a melhor parte da medicina, que é se relacionar com o paciente. Com exceção de algumas poucas especialidades onde não existe contato direto com o paciente, todas as outras versam sobre esse tema especificamente. Tu estás lá para ajudar uma pessoa, mas tu já não gosta mais de ajudar aquela pessoa. E o que fazer para tu voltar a sentir aquilo que inicialmente lá na residência médica tu ansiava por ver mais um caso, por conversar com o paciente, por se sentir útil como médico. O que nós podemos fazer para isso? Bruno, o que tu sente assim quando o cara chega mal para ti? O cara está lá chocado, sem conversar contigo, aí tu faz o teu procedimento, começa a medicação, daqui a pouco o paciente está bem, bem não, mas ele está melhor, assim. O que tu sente? Quando a gente pega um caso ruim, assim, de um paciente que realmente, como tu descreveu, chocado, tem que entubar, passar os acessos, pensar um pouco, discutir com o chefe para chegar em um denominador comum e quando tu dá uma ideia aqui, vamos fazer do teu jeito, tu tem esse feedback positivo do que tu está fazendo e o paciente melhora, é uma sensação muito boa, assim, uma sensação de que o trabalho estava dando a pena. Mas até chegar lá, todo o estresse de passar, entubar, passar os acessos, chegar até o ponto de discutir, revisar o caso, fica naquela cobrança de, bah, tem que fazer certo, tem que dar certo, não pode errar. Então, e ainda mais na minha especialidade do Fabiano, não tem muito espaço para errar. Você errou. Você errou, alguém vai pagar o preço alto. Alguém pagou o preço alto. E aí, deve ser uma coisa difícil, né, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa premência por fazer a coisa certa, a gente sabe que existe uma curva de aprendizado para todo mundo, né, inclusive, mesmo uma pessoa, o Fabiano é um cara muito experiente, mas entra uma tecnologia nova, você também vai ter uma curva de aprendizado, não é exclusividade de residente, né. Com certeza, isso que o Bruno falou, assim, chega um paciente muito grave, eu passei por essa situação ontem à noite, inclusive, assim, uma paciente muito jovem, né, puérpera, com uma complicação muito grave, mesmo eu com os meus 25 para 26 anos de formado e 20, 21 anos de título de medicina intensiva, eu fiquei angustiado, porque aquela paciente, ela não pode morrer, ela não poderia perder a oportunidade de ter a maior chance possível de recuperação. E isso não desaparece com o passar do tempo. E talvez a coisa que mais me amedronte é em algum momento eu não me importar mais, né. Ah, tá grave, mas vou fazer o que der. Então, assim, todos nós aqui já experimentamos o burnout e muitas vezes, eu não tenho vergonha de confessar, eu já estava exausto de tentar resolver os problemas de um determinado paciente, né. Felizmente, a nossa consciência nos preserva e nos faz ir um pouquinho adiante, mas essa é uma sensação que, para mim, é terrível. tu não ter mais aquela ânsia de buscar o que tu pode fazer de melhor para o paciente, porque simplesmente tu não aguenta mais, né. A pandemia desmascarou isso de uma forma grosseira nas áreas de emergência, na medicina intensiva, mas basicamente todas as áreas acabaram sofrendo mais ou menos com isso. e, aparentemente, esse desvelamento dessa sobrecarga crônica, ela não vem amenizando pós-pandemia, digamos assim. Parece que simplesmente nós estamos enxergando uma verdade inconveniente que antes nós fazíamos de conta que nós não enxergávamos. Estava detrás dos muros dos hospitais, né. Na verdade, é isso. Eu estou escutando aqui, eu fiz a pergunta antes, disseram que eu podia fazer polêmica, então, né. Mas, assim, o que eu vejo? Eu vejo como médico do trabalho, eu vejo, assim, o nosso trabalho, pergunta para ti, tá lento? De novo. Ah, tá, escolhido. Mas, assim, eu vejo no nosso trabalho algo viciante. Acho que a tendência a ser workaholic na medicina, ela é muito maior. Muito por causa disso, assim, porque quando tu está com o cara ruim, e tu vê que o cara melhora, pô, tu pensa, cara, é o meu trabalho. E aí, vem o paradigma inicial que eu coloco, é viciante. Sem dúvida. Isso que tu está se falando, né, Tiago, assim, tem um psicólogo britânico que organizou os nossos sistemas emocionais de acordo com as funções principais que a gente tem na vida. Primeiro, sobreviver. Segundo, é a gente buscar recursos. E terceiro, é a gente ter condições de se conectar com as demais pessoas e relaxar, descansar. O cara da pirâmide? Ele é chamado Paul Gilbert. Paul Gilbert. Ele organizou um sistema em três círculos, né? Então, o círculo de defesa é o vermelho. O círculo de busca de recursos é o azul. E o de descanso e conexão é o verde. Então, quando a gente faz algo que nos aproxima daquilo que é valioso, a gente tem uma recompensa com isso. A gente tem um shot de dopamina que nos dá uma sensação de contentamento, de euforia, inclusive. E isso pode se tornar algo viciante. Principalmente quando a gente está exausto. Porque da onde que a gente vai tirar forças? Para conseguir levantar no outro dia e ir para o plantão. A gente precisa daquele shot de dopamina. E aí, a gente trabalha mais, a gente pega mais plantão, a gente vai para a pós-graduação, a gente arruma uma aula para dar. e até que o sistema se exaure. Porque não tem suprarenal que aguente isso tudo. Produzir tudo isso. A gente fica inundado de cortisol e em um determinado momento a gente adoece. Seja de uma doença emocional, seja de uma doença física ou ambos, inclusive. Exatamente. Aí que vem, aí começa a angústia, que o Fabiano tinha comentado, essa angústia que a gente sente de estar e aí agora eu vou começar a alimentar um pouquinho, mas eu digo assim, muitas vezes é isso que eu falei, sai Bruno, aí tu sai cheio de vontade de mudar o mundo e tu vai e tu vê que o mundo ele não tem a mesma vontade que tu, entendeu? E que muitas vezes nem o mundo, nem o sistema, nem os pacientes, nem os familiares não tem a mesma vontade que tu, entendeu? E aí começa a angústia que o Fabiano colocou. Então eu acho que é essas coisas, a gente começou falando do tempo, do tempo dedicado e a gente foi acrescendo coisas e eu acho que isso é importante para a gente pensar e ver o que que a gente está fazendo e aí assim, veio um conceito aí que a tendência, a nossa tendência, eu não sei Fabiano, não sei tu, não sei tu também, Leandro, mas assim a gente começa a ver que tem mais vida além do que a medicina e tem mais coisas para a gente ler além do que a gente lê na medicina, né? A gente começa a ver e um conceito que me bate que eu até anotei aqui é a questão da impermanência, né? Nós somos seres impermanentes, o que o Fabiano muito bem colocou, cara, amanhã se eu não tiver no meu emprego, vai, alguém vai estar lá. A roda da vida vai estar acontecendo, alguém vai estar lá. Então, e aí achei interessante que o Leandro comentou que fazer um levantamento, entender o que está acontecendo, né? Aí tá, e quando é que isso vai chegar? Mas, pensando que a pessoa pode daqui a pouco, né? Tá, como o Fabiano falou, pô, não estou com vontade, né? E para nós, isso, médicos dizer que não está com vontade, é visto por nós mesmos, nós temos uma auto-reflexão horrível, né? A gente se sente muito mal disso. E o paciente do outro lado nos vê como, nos vê como um médico desinteressado. Jamais ele pensa que a gente pode estar cansado, sobrecarregado, né? Refém de um sistema muitas vezes. Então, isso é uma coisa que a gente acaba, né? Tendo. Mas, Leandro, assim, tu vê algum sinal, é que daí eu disse que eu ia, né? algum sinal, assim, de que talvez colegas médicos possam entender que alguma coisa não vai bem, um sinal, assim, daqueles primordiais ou... A gente tem, assim, em termos de repertório de como a gente expressa que a gente não está bem, a gente não é tão variado assim, né? Então, o que a gente nota que costuma ser o ponto de partida? Distúrbios do sono, as pessoas começam, quando estão muito ativadas com aquilo que se passa no dia a dia, começam a ter dificuldade para descansar. dificuldade para poder relaxar no dia a dia, o Fabiano falou antes, né? De uso de substâncias para isso, né? As pessoas acabam utilizando ou o álcool, ou os médicos têm acesso à prescrição, né? Daqui a pouco começam a utilizar benzodiazepínicos, de uma maneira não prescrita por colegas, né? Não por um atendimento, e sim auto-prescrita. A gente nota uma dificuldade de estabelecer relação com outras pessoas que não sejam do trabalho, de poder ter atividades que sejam efetivamente de lazer, saem em férias, não conseguem relaxar, não conseguem curtir as férias. Então, essa dimensão, assim, do desfrutar fica muito abalada. Então, isso seriam alguns sinais que a gente precisa se atentar de que, opa, alguma coisa aí não está indo bem. precisamos olhar com mais calma o que está se passando. Enquanto aquela questão das análises, eu acho que foi quando eu estava, não vou lembrar agora, mas sei que eu vi que tem alguma possibilidade até hoje de a gente estar falando muito em inteligência artificial e análise de dados e tal, e eu vi que tem gente tentando analisar até as postagens em rede social com sinais, micro sinais de que a pessoa de repente alguma coisa não está bem. Eu acho que essa tecnologia vai ser algo muito interessante, assim, análise de conteúdo linguístico, né, de postagens. Linguística, isso é algo que está avançando a passos largos, né, a gente falava antes de começar aqui da possibilidade de o sistema de IA escrever evolução para nós enquanto a gente conversa com o paciente, né, então isso está evoluindo a passos largos, né, não é algo para o futuro, já está disponível. Agora o monitoramento expresso com um sistema de vigilância que possa de alguma maneira acionar a saúde para que ela faça uma busca ativa desses pacientes, isso ainda não pintou, não temos uma sinalização nessa direção, mas acho que o futuro é esse. A gente poder ter um sistema de vigilância que possa sinalizar para a equipe de saúde. Olha só, vamos buscar essa pessoa. O que ela está comunicando pode ser indicativo de que ela não está bem, de que ela está em risco. Aproveitando esse gancho das redes sociais, da mídia social, eu li alguns dados interessantes. A maior parte dos médicos novos e predominam aí as mulheres têm uma tendência maior a se valorizar de acordo com o que eles recebem de feedback das redes sociais e isso inclui os médicos também. Então, aí o médico está estressado e busca uma fuga pela rede social e aí vê o colega aparentemente muito bem sucedido, tendo uma vida maravilhosa, ele começa a pensar bom, eu não devo ser competente o suficiente porque eu não consigo ter isso, eu não consigo ter esse lazer, eu não consigo ir nesses lugares. Quando nós sabemos que muitas vezes essas imagens perpassadas na mídia social são completamente falsas, vários casos onde essa exposição é proposital, inclusive levando o publicador a se endividar para poder ostentar um estilo de vida que sinalize sucesso que na verdade não existe. nossa exigência conosco mesmo ela é incessante, nós temos infelizmente na medicina intensiva o Bruno pode falar com categoria, nós temos uma competitividade muito grande, quem é que está mais certo, quem é que tomou a conduta correta, qual é a opinião que deve prevalecer. A evidência que tem para tomar a conduta, há quantas vezes a gente ouve falar isso, onde tu tirou isso, qual é a evidência, o que tu fez isso. às vezes tu não tem a resposta, tu aprendeu com outro chefe, foi o que tu leu num livro que tu nem lembra mais qual é, mas se tu não responder qual é a evidência, já era, a ideia acabou. É que aí a gente perde um pouquinho da arte, estou fazendo uma crítica aberta, aí a gente perde um pouquinho da arte, porque às vezes tem muitas coisas que a gente tem que usar com a aplicação da evidência, e aí eu faço uma crítica, mas muitas vezes o modelo populacional da evidência não é o nosso povo, então a gente tem que olhar as coisas com um olhar um pouquinho mais, e tem áreas que muitas vezes a evidência ela é parca, então tu não tem muita evidência de conduta, claro que vocês é a parte mais clínica, então. O acolhimento do médico para o médico e do médico para os outros profissionais de saúde que trabalham em conjunto é ruim, né, então assim, sentir desmerecido porque não sabia de cabeça uma referência precisa para uma determinada conduta, é um sinalizador, e é por isso que pelo menos aí um terço dos médicos quando perguntado diz que nunca falou com ninguém a respeito das suas sensações e do seu sentimento compatíveis com burnout ou com depressão e que não pretende falar com ninguém porque ele tem medo da repercussão, ele tem medo de ser julgado pelos pais, ele tem medo de poder eventualmente perder oportunidades de gestão, de chefia, porque ele demonstrou fraqueza. E eu acho que nosso grande ponto aqui é como mostrar para o médico que ele é um ser humano, que ele é mortal e que ele pode ter falhas e que ele pode buscar ajuda, porque essa é a grande barreira, o médico tem muita dificuldade em buscar ajuda e admitir os seus problemas e é o que leva muitas pessoas de uma forma mais amena a querer abandonar a profissão ou em situações muito mais extremas a tirar a própria vida, nós sabemos a incidência de suicídio em médicos é duas, três vezes maior que da população em geral e isso não é à toa, nós estamos falando disso aqui o tempo todo. É interessante porque isso que tu falaste agora, né Fabiano, tem um grupo de colegas que eles desenvolveram um app para telefone que a intenção é de, através de uma sequência de perguntas que vão assim, arborificando, à medida que a pessoa vai respondendo, vai direcionando para circunscrever e a ideia desse app é poder identificar o que a pessoa está passando, se ela está naquele momento assim, sob algum tipo de doença ou se ela está com algum sintoma e inclusive de indicar algum tipo de tratamento, se for algo passível de através de uma estratégia psicoeducativa minimizar, ele já indica e se for algo que necessite atenção, um médico ele recomenda que a pessoa vá buscar um médico, então para se consultar e numa palestra com um dos criadores desse app ele falou assim, você sabe por que a gente criou esse app? Porque as pessoas têm vergonha de dizer que estão mal, elas não querem perguntar o que elas precisam fazer, elas não querem falar isso para outra pessoa, então num app talvez elas se encorajem e consigam dizer o que está se passando com elas e tenham algum tipo de ajuda. É muito verdadeiro isso que tu disseste, das pessoas terem vergonha de buscar ajuda, como se fosse um sinal de fraqueza. E a figura do médico, acho que o Nagel colocou muito bem o médico no meio da equipe, ele é visto como um cara de uma extrema responsabilidade, muitas vezes pendendo até alguma característica mais negativa, prepotência, alguma coisa assim, então ele é visto pela equipe multidisciplinada assim, e às vezes onde ele poderia de repente ter um pouco de acolhimento que entre os colegas ele não tem, ele também é sozinho, então ele também está num ambiente sozinho, então até tinha notado aqui que esse sentimento do ser sozinho é uma coisa que o médico, ah não, tem que tomar, mas eu tenho que me cuidar, eu não tenho, e esse sentido cooperativo da medicina é uma coisa que a gente vê hoje que é algo a se desenvolver, já temos avanços, claro, mas sentido cooperativo, da gente cooperar com o colega, daqui a pouco é, Bruno não lembrou de tudo, mas ah não, mas o estudo dizia tal coisa, mas também dizia tal coisa, daí o colega um completa, o outro completa, então essas situações são situações que eu acho que temos que crescer, temos que crescer nessa esfera, na esfera mais cooperativa, na esfera de que a gente é ser humano também, não é a questão do realismo mortal ou não realismo mortal, essa coisa é uma coisa que a gente tem que evoluir muito, muito como médicos, como parceiros, da equipe, e a equipe nos coloca, sempre nos coloca numa situação, ah olha, tem que prescrever a medicação, ah tá fácil tal coisa, ah não, mas tem que prescrever, se tu não prescrever eu não posso fazer. Tu falavas em evolução, né Tiago, sabe que do ponto de vista evolutivo, a gente não tem um cérebro diferente do pessoal que era caçador, coletor há 10 mil anos atrás, em 10 mil anos para a evolução das espécies é nada, então o nosso cérebro é o mesmo daquela sociedade, só que aquela sociedade tinha uma característica diferente, ela era muito mais suportiva pelo que os estudos antropológicos nos mostram, assim as pessoas precisavam depender umas das outras, elas tinham que confiar, o ser humano ele foi o primeiro animal que confiou a criação dos seus filhos a outros seres que não são os pais, porque nem nos primatas mais evoluídos isso acontece, quem cuida dos filhos são só os pais, e no ser humano não, a gente tem uma colaboração inclusive nisso, quem tem filhos sabe muito bem de que não ter tios e avós é uma desgraça, assim, a tal da rede, a rede familiar, exatamente, e isso é algo que com o avanço dos tempos a gente perdeu muito dessa sensação de colaboração que existia, de conexão, tem aquele estudo de Roseto que talvez vocês conheçam, que fala a respeito de mortalidade cardiovascular, de uma comunidade pequena onde se tinha uma mortalidade, uma morbidade muito menor, e foram ver o que fazia com que elas tivessem essa característica, conexões, convivência, convivência, era uma comunidade que tinha, assim, o hábito de ficar na frente das casas, de se encontrar no final do dia, as crianças brincando, e foi profetizado que isso ia acabar e acabou mesmo, Roseto depois acabou se igualando ao resto do país quando se quebrou isso, quando se introduziu um estilo de vida mais individualista, que é o estilo que a gente vive hoje. As blusones, as blusones, o que são as blusones hoje? Elas valorizam não só, muito sentido humano, esse sentido que a gente tem de ser participante do mundo, porque tem um conceito que a gente como médico do trabalho acaba passando, convivendo muito com gestão, e eu escuto muito, não, fulano é locomotiva, fulano é vagão, eu demorei um pouquinho até entender o que é locomotiva e vagão, vou dizer que médicos, os médicos que eu conheço a maioria são locomotivas, eles estão puxando os vagões, só que a que custo, e até quando que ele vai conseguir seu locomotivo. Então... Isso é... E ele precisa de fato ser a locomotiva? Exatamente. Nesse aspecto, eu realmente eu preciso ser o líder, eu preciso ser o mais destacado, eu preciso ter sempre razão, isso é um aspecto que o Bruno pode falar a respeito do acolhimento que ele recebe durante a fase de residência, que está mais fresca para ele ainda do que para nós, na nossa época as coisas eram diferentes, e digo diferentes para pior, mesmo que hoje não pareçam tão boas assim, elas eram piores, tem esse aspecto de que não tem nada de errado em ser um colaborador, eu fiz o meu trabalho, eu preciso ser necessariamente reconhecido, aplaudido, essa é uma expectativa que o meio cria, onde nós temos que ser excelentes, se nós formos bons profissionais, está tudo certo, o que nós precisamos realmente é de bons profissionais, existem pessoas que têm uma tendência natural à liderança, sim, existem, mas nem todas as pessoas podem liderar, isso está bem, isso não é um problema, existem pessoas que vão ser vagões, que vão executar o trabalho, também está tudo certo, só que a nossa cultura, o que é impresso na nossa formação, não é isso, não é Bruno? acho que é um pouco do que o Thiago trouxe, ter uma competição e ter que se destacar em cima disso na residência é muito presente, porque você vai sair e precisa de um emprego, então para precisar de um emprego tem que ser notado, para ser notado tem que ser se destacar em relação aos seus pares, então você tem que trazer algo que alguém não traz ou ser melhor em alguma coisa, então a sensação que dá é que você está sempre atrás disso aí, de tentar se destacar e aí tu, ah, fulano foi convidado para tal hospital, pô, por que que eu não fui? Sabe? Exatamente. E aí que tu começa a ficar naquela e às vezes não foi uma coincidência, foi, ah, teve mais convivência não quer dizer que tu é pior, mas tu se sente pior e tu não ter com quem falar e eu acho que vocês trouxeram muito bem disso de que a gente não consegue admitir fraqueza é uma fraqueza e tu não quer mostrar essa fraqueza. Só que isso, isso eu tenho que, eu sou muito grato pelo grupo de, dos meus colegas da residência, assim, do meu ano. A gente aí é em sete. Os sete falam abertamente. Não tem nenhum que diga, ah, não, eu sou ótimo e eu sou completo e azar. Vocês que estão aí de mimimi. Os sete, no grupo que a gente tem, a gente conversa, não chega a ser diário, mas semanal, alguém, bah, reclama de alguma coisa, reclama de uma situação, diz que se sente mal e a nossa tendência como turma é tentar acolher, assim. Então, o que eu notei que facilitou muito a minha trajetória, tem facilitado muito é ter esse grupo que acolhe. Eu não me sinto julgado em chegar e dizer, bah, olha, tá difícil esse mês, foi muito ruim. Ah, a gente fez uma prova. eu fui mal nessa prova. Eu não tenho essa vergonha para eles de chegar e dizer, para os meus chefes, eu tenho. Agora, para esse meu grupo, eu não tenho. Então, eu acho que foi, é uma coisa que eu noto que tem me ajudado cada mês que passa, eu sinto que isso facilitou, tá facilitando um pouco mais a trajetória, justamente porque tu tira um pouco esse, essa ideia de competição e torna um pouco mais fácil. Porque quando tu tem a competição em cima, tu tem uma exigência e tu vai se botar. Porque a gente é uma classe que, desde o vestibular, desde o vestibular, tu tem que ser o melhor do melhor, tu tem que ser a nata da nata. E aí, tu entra na urgens e tu ouve isso. Vocês são a nata da nata. E depois, tu entra na residência e tu ouve isso de novo. Tu é a nata da nata. Então, tu tem que ser a nata da nata da nata da nata. E tu tem que justificar a tua posição ali. E o que o Fabiano trouxe de não sei se excelente, pode ser bom, é um trabalho que é muito fácil falar. É fácil de tu ter essa, ah, entender essa noção, mas botar em prática. Tu aceitar que tu, ah, isso eu não sei. Eu vou ter que perguntar para alguém. Isso aqui, o meu colega faz melhor que eu. Vou ver com ele. É difícil de tu aceitar. Ainda mais na residência que tu está construindo. Tu não quer dar o espaço. Então, eu acho que é uma construção que é difícil, assim, de se ter. Mas tendo um ambiente que te acolhe, um ambiente que te proporciona, te permite se sentir menos, se sentir alguns dias ruins, porque tem dias que a gente não vai desempenhar o que precisa. Facilita muito. Interessante, porque eu estava falando, né, Bruno? Eu estava pensando. É um tipo de intervenção, de superbaixa complexidade e ao mesmo tempo de alto impacto. Uma roda de conversa. É de ter um grupo que é suportivo, que, assim, que cuida uns dos outros. E é difícil porque tu está num ambiente que é inóspito para criar isso. Não vou ver isso, levou algum tempo, mas acho que para a gente, eu tenho muito privilégio de ter essa turma. Muito legal. Muito legal. Realmente, eu não vejo isso em outros ambientes, assim, em outros... E essa é uma intervenção como o Leandro falou, uma intervenção, zero custo, não é? Eu digo assim, falando em custo, mas zero, e pode se transformar numa coisa muito boa, né? Tu estava falando aqui, eu estava lembrando, Bruno, quando deu o boom da pandemia ali, deu um problema no hospital que eu trabalhava e o diretor técnico no hospital me chamou, ele disse, cara, eu preciso de uma ajuda tua. não, cara, pode contar comigo, nessa história a gente está sempre disponível, não, pode contar comigo e tal. Ele disse assim, cara, a gente vai ter que fazer, teve uma alteração e um colega adoeceu e tu vai ficar como coordenador de emergência. Sabe, que legal, cara, tá, mas o centro Covid também é contigo. e aí o que que aconteceu? A gente viu colegas muito mal preparados, que a gente até conversa muito isso abertamente, pra essa situação, não é mal preparados como médicos, mal preparados pra essa situação, uma situação que o cara tinha que ter conhecimento, fazer procedimentos, acesso central, usar ecógrafo, cara, tinha muita coisa que os, vou dizer assim, teve muita gente que ali, naquele momento, e sabe que uma coisa que tu falando me bateu assim, ó, muitos colegas quando vinham conversar comigo eles diziam assim, eu não tenho segurança pra fazer isso sozinho, não tenho segurança pra fazer isso sozinho, e aí a gente começou a fazer uma coisa que claro, era meio humanamente bem difícil de fazer, mas assim, nos primeiros tempos, só eu, a gente ficava 24 horas, eu não trabalhei diretamente, mas assim, 24 horas por dia dando suporte pros colegas, pra que eu compartilhar contigo aqui, isso aqui, naquela decisão que a gente teve que tomar muitas vezes, aí tá, olha só, tem o ventilador de transporte e tem aqui o Savina, qual que eu coloco, qual paciente, esse cara coloca ali e evolui que tu discutiu comigo, então tu dá uma segurança pro colega trabalhar, então assim, eu acho que nesse ponto é isso, sabe, tu transforma um meio que é completamente nós, como a gente falou, num meio em que daqui a pouco pode acolher, entendeu, e teve muita gente que saiu de lá e depois, ah não, eu vou, agora eu vou fazer alguma coisa diferente da minha vida, eu vou estudar um pouco mais, eu não pude, não tive oportunidade porque teve uma galera que foi trabalhar conosco, que teve a sua formatura adiantada, acho que em três meses ou quatro meses, eu não me lembro, pra poder trabalhar. Eu me formei no meio da pandemia, então, na URGS não teve esse adiantamento de formatura, a gente teve que cumprir a carga horária até o final, e eu me formei no meio, e eu perdi o meio que o bom do início da pandemia porque eu tava viajando, eu tinha trancado a faculdade, eu tranquei por seis meses, acho que se você não sabe, tranquei por seis meses porque eu tava, eu tava esgotado, assim, a gente fala muito do público médico, mas também quem tá na faculdade sente. Nós conversamos muito sobre isso. E eu tava, eu tava mais ou menos nessa fase, assim, eu não aguentava mais, eu não me via fazendo, sendo médico, isso era metade do décimo semestre, eu tava. Minha namorada já tinha trancado, tava em outro lugar do mundo, então eu já tava naquela, putz, o que que eu tô fazendo aqui? E aí eu decidi, bah, vou trancar porque eu não tô me vendo mais fazendo isso aqui, vou dar um tempo, vou trabalhar uma fazenda, azar, ver o que que, se eu me acho e depois eu volto e vejo se eu retomo ou não. Mas foi uma decisão que eu levei seis meses pra tomar, pensando todo dia. E acho que foi uma decisão muito acertada de tomar, porque eu tava explodindo já. E aí, eu decidi e duas semanas depois eu passei, eu passei no estágio na UTI, lá do GHC. E foi o menor estágio que eu passei. E aí eu disse, bah, isso aqui pra minha vida e tal. E eu já tava com a viagem programada. Então eu viajei, consegui dar uma desopilada muito importante, me fez levar os outros meses de faculdade mais tranquilo. Mas eu acabei perdendo esse início da pandemia tudo que foi, porque eu tava do outro lado do mundo quando isso aconteceu. Então, a pandemia pra mim acabou sendo um evento muito peculiar, porque eu não, eu ouço as histórias do pessoal que realmente tava na UTI, tava na emergência, eu não tava, eu tava fora, assim, então. Isso, eu tenho um pouco de dificuldade, um pouco de tentar entender como é que foi. E eu vejo que ter trancado ali, admitir que bah, não tava dando isso aí, me fez terminar a faculdade muito melhor do que do que tava indo, sabe? Foi um belo insight, né? Foi. Sabe o que é? Tava te ouvindo. Timing foi perfeito. Tava te ouvindo. E fazendo diagnóstico, né, Leandro? Fala sério. Tava fazendo diagnóstico. Tava me lembrando uma música do John Lennon. Tem uma música que o John Lennon fez pro filho dele, pro Sean, e um dos refrões dessa música, eu digo pra vários pacientes meus assim, a vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Isso é muito verdade. Porque a vida segue. A tua vida certamente seguiu, né, Bruno? Não deixou de estar vivendo e estar aproveitando e te enriquecendo como pessoa por ter parado a faculdade, né? Então, isso é uma lição, né? É, não, foi uma coisa que eu não sei que me trouxe muito mais vantagens do que desvantagem. Aí tu passa pelo julgamento de, tá, mas tu vai trancar? Tá, mas não é isso que tu quer? E, sabe? E se não for, eu preciso descobrir, eu preciso botar o pé na água porque tu sempre vai naquela pressão de fazer tudo, tem que sair do colégio, entrar na faculdade, sair da faculdade, sair da residência, entrar no mestrado, sair do mestrado, entrar no doutorado, sair do doutorado, fazer um pós-doc em algum outro lugar, virar professor e, e é essa pressão, pelo menos na URGS, que é a faculdade que eu fiz, é, é, é essa sensação o tempo inteiro. Se tu não tiver um doutorado, tu não presta, porque tu tem, se tu não é professor, tu não presta, tem um andar, o estacionamento só para o professor. O resto que chega, que é contratado, que, é, faz muita parte da assistência, às vezes não tem nem vaga para estacionar, mas o estacionamento do professor está ali. Então, tu tem essa pressão para virar, tu vê todos os louros que isso te dá e tu tem que correr atrás. Então, o sistema te pressiona de todas as formas. Bom, gente, é, o, o tema é um tema que traz muitas coisas, muitas lembranças, muitas paixões, né, vou passar aí para, para que os colegas façam as suas considerações finais a respeito do, do tema, e, que nos fez pensar bastante, né, então. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, foi, foi muito agradável esse, esse período que a gente passou juntos, e a gente está falando de uma coisa que é importante para nós e para os colegas, então, falar de algo que a gente tem o potencial de gerar benefício para as demais pessoas é mais prazeroso ainda, então, agradeço bastante a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu queria agradecer, agradecer ao Fabiano pelo convite de, de poder falar, é, é sempre bom poder trazer um pouco de experiência, eu sinto que eu aprendi muito com quem veio antes e deu algumas dicas, então, sempre que der para ajudar alguém que está vindo, que está, que está começando nessa carreira, acho que é muito válido e acho que fica também o recado de buscar ajuda quando precisar, sabe, tem, eu tenho um psiquiatra aqui, mas buscar um psiquiatra, um psicólogo para, para ajudar nessa, quando está nesses momentos, acho que é de suma importância para, para conseguir lidar melhor, se entender melhor, então, acho que é um tema que precisa ser, ser mais debatido e estar mais, mais em vigência. assim. Então, palavras finais, a medicina é uma profissão muito bonita, muito gratificante, tenho certeza que nós aqui, se pudéssemos voltar no tempo, possivelmente faríamos a mesma escolha novamente, mesmo diante desse cenário que a gente está conversando aqui, durante essa hora. Ao longo da evolução da sociedade, inclusive, se perdeu um elemento importante, que é a conexão do médico com a sua humanidade, com a sua falibilidade e com a sua necessidade de se sentir amparado e acolhido. Se a nossa conversa tiver servido para que algum dos nossos ouvintes se identifique com esses achados que foram conversados, descritos e busque ajuda, acho que já valeu mil por cento a nossa atividade aqui e eu agradeço a oportunidade e foi realmente uma conversa muito boa, estamos todos de parabéns. Foi, eu em nome do conselho agradeço a participação de todos, são momentos que nem esse que eu acho que fazem a diferença, a gente discute muitas coisas lá no conselho desde a formação médica, passando por residência e até quero deixar uma lembrança aqui porque muitas pessoas têm a dúvida quanto ao residente, ele é um médico formado que está fazendo a sua pós-graduação, então, às vezes o pessoal tem essa dúvida, então, é um médico formado que está fazendo a sua especialização, que é o caso do Bruno, ou a sua segunda ou a sua segunda ou às vezes até mais ou o terceiro, então, e assim, então a gente já está colocando mais trabalho na vida do médico, então, e acho que esse desafio entre aquilo que internamente a gente sente, entre aquilo que o ambiente nos traz e as relações com as outras pessoas, são praticamente uma, vamos dizer assim, um caminho para que a gente tenha uma vida um pouquinho mais proveitosa, leve, um pouco mais leve do que ela tende a ser. Bom, esse foi o episódio do Escuta o Conselho sobre saúde mental dos médicos, como lidar com a síndrome de burnout, ele vai estar disponível então no Spotify, no Instagram, no Facebook e no YouTube do Cremers, siga nossas redes sociais que é o arroba Cremers Oficial e acompanhe as discussões sobre assuntos mais importantes e mais atuais na medicina. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal